1% dos day traders ganham dinheiro, o resto não. O que você tem para falar sobre isso? Bom, a primeira coisa, como eu sempre afirmo, a pesquisa precisa ser, óbvio, ela é respeitada e FGV, não tem nem questionamento a respeito disso, mas precisa entrar mais no detalhe. Essas pessoas que estão fazendo day trade, qual é o conhecimento que elas têm? Acho que a primeira coisa é essa, de você justamente ter um processo onde você consegue avaliar o nível de conhecimento que tem, porque daí essa pesquisa, ela vira de algo que só critica para algo que colabora com uma evolução, porque daí eu posso dizer, olha, eu preciso ter esse tipo de conhecimento para que eu possa ter esse sucesso. Então, se 1% teve sucesso, primeiro que não é impossível, porque se tem alguém que teve sucesso, ele pode ser feito. É o que eu penso em relação ao empreendedorismo. Então, é a mesma coisa que eu pensei quando eu fui correr maratona. Quantas pessoas correm maratona? Menos de 1% da população. E daí, quantas pessoas correm? Muitas pessoas tentam correr, muitas pessoas desistem de correr, muitas pessoas se machucam correndo. E eu estou comparando isso, por quê? Porque quando eu vi, a primeira maratona que eu me inscrevi foi a de Miami, 25 mil pessoas numa maratona, se inscrevendo para correr uma maratona, você fala assim, cara, se tem tanta gente assim que corre, não deve ser tão difícil assim, é possível fazer. Mas o que eu preciso? Ah, eu preciso ter um treinador, eu preciso acordar e treinar direito, eu preciso dormir direito, eu preciso me alimentar direito. Então, uma combinação de coisas que vão fazer eu ter sucesso. No caso da pesquisa, ela não vai muito a fundo de qual nível de conhecimento que essas pessoas têm, como a gente já falou, porque não existe uma certificação para day trade. Você pode simplesmente abrir uma conta e você sair operando. Diferente você como gestor. O CGA é uma certificação e ele consegue filtrar quantas pessoas, de fato, estudaram e se elas estão preparadas. E isso não quer dizer que todo gestor vai ter sucesso. Vamos considerar aqui também que isso não significa, mas ele tem o mínimo de conhecimento e o mais importante é isso, é para ele não quebrar, para ele não fazer besteira. Então, a primeira coisa que precisa ser ensinada quando a gente fala em day trade é a gestão de risco. Qual é o dinheiro do day trade? O dinheiro do day trade não é você vender a tua casa, vendeu a mãe, papagaio e periquito, colocou na bolsa e vai operar day trade enlouquecidamente sem ter nenhum conhecimento. Então, o day trade tem sucesso desde que você tenha aprendido e desde que você tenha uma gestão de risco. E outro ponto que, para mim, também precisa ser falado, é que, parece uma velha falando, mas na minha época eu não tinha simulador. Você não tinha como treinar no mercado antes de você ir para o mercado real. Você tinha que abrir uma conta, colocar dinheiro e etc. e testar o mercado. Hoje não, você tem um simulador. Você treina com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade e sem atraso, como a gente já falou aqui. Eu até brinco, né? O processo seletivo que a gente montou na Atom protege pessoas. E protege de quem? Delas mesmas. Porque o problema não é o mercado, é quem está atrás do mercado. É a pessoa que toma a decisão. Eu nunca vi alguém que não está operando na bolsa perder dinheiro. Então, eu nunca vi alguém que não fez o day trade, que não sai comprando e vendendo sem ter o conhecimento, perder dinheiro. Então, é importante dizer que a pesquisa é respeitada, mas ela não está ajudando a ir para o nosso crescimento. Ela não está ajudando o brasileiro a evoluir e ele aprender o jeito certo de fazer. Eu acho que todo dado que você traz, ele precisa primeiro ser interpretado. Se eu falar para você, a taxa de juros é 10%, é bom ou é ruim? Depende? Depende qual é a situação do país, depende por quê, depende de onde ela veio, se antes ela era 20 e agora está 10, depende se antes era 2 e agora está 10. Então, ou seja, toda referência precisa ser analisada. Então, antes, quantas pessoas perdiam dinheiro, quantas pessoas perderam agora, quantas pessoas fizeram curso e quantas não fizeram. Então, eu acho que a gente só precisa respeitar os dados para que eles possam ter interpretações melhores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto a ser observado é que também, nessa pesquisa, foi falado que as pessoas não ganhavam nem 300 reais por dia. Eu não sei, mas eu acho que as pessoas precisam lembrar que a grande maioria dos brasileiros não ganha isso, ainda mais considerando poucas horas, porque a bolsa, diferente do trabalho da maioria dos brasileiros, ela fecha. Você não tem final de semana, você não precisa trabalhar de final de semana, não tem hora extra. Então, ou seja, você opera na bolsa, acabou, 5 horas acabou e não tem mais nada. Então, se a pessoa faz day trade, ela trabalhou ali das 9h às 5h, no máximo, e a maioria das pessoas que fazem day trade operam 1h, 2h, às vezes na hora do almoço delas. Então, eu acho que é esse tipo de dado que eu não concordo, né? Que eu acho que ele precisa ser dito, que ele precisa ser destrinchado para avaliar melhor o quantas horas as pessoas estão fazendo isso, quanto de conhecimento elas têm. E daí, reforçando. Tá, mas então se existe esse dado, então eu vou ignorar o day trade e nunca mais vou fazer ele? De novo, eu acho que não. O day trade é simples para você aprender, é uma porta de entrada. Hoje, você tem aí a possibilidade de operar com o nosso dinheiro sem risco para você. Isso acontece no mundo todo, tá? A gente não inventou a roda. Nos Estados Unidos, são 8 mil empresas como a minha. Aqui no Brasil que a gente é novidade. Mas, ou seja, quando você aprender que o day trade é uma ferramenta para você acessar a bolsa, você vai aprender o swing trade, o position trade, você vai abrir as oportunidades que você tem. Então, é importante dizer que essas polêmicas, elas são saudáveis para levantar o assunto, mas elas precisam ser questionadas. Elas precisam ser levadas em consideração. O que eu faço para que, então, eu não tenha esse prejuízo? Então, ah, eu preciso de uma gestão de risco, eu preciso aprender, eu preciso operar primeiro em uma outra empresa. É igual empreender. Empreende primeiro no CNPJ do outro. Começa por onde você está. Você não precisa sair abrindo CNPJ. Então, você empreende com alguém e depois você abre o seu. E esses dados são bem comuns em todas as áreas. Quando você fala de empreendedorismo, 80% das empresas quebram em dois anos. Então, ou seja, a gente não está falando de um número exclusivo do mercado financeiro. A gente está falando de um número que acaba sendo um reflexo de como as pessoas têm de disciplina em todas as áreas da vida dela. Seja no esporte, seja na saúde, seja no empreendedorismo. Carol, e hoje o cara vai trabalhar, um trader trabalha na Atom e vai trabalhar com o seu dinheiro, não é com o dinheiro dele, certo? Agora, me diz uma coisa. Como que esse cara ganha dinheiro? Ele é assalariado ou ele é comissionado? Como é que funciona isso? Ele ganha 80% dos lucros. Então, o risco é nosso e 80% dos lucros é dele. Chega a ser fácil, hein? Olha aí, se você não tem conhecimento... Primeiro, não tem conhecimento, vai no educacional da Atom, vai lá estudar, e depois você pode operar com o dinheiro que nem é seu. Então, o risco fica com a Carol aqui, ó. Está moleza o negócio. Calma, porque se não, se der errado, né, Carol, o povo vai lá na casa dela... Não, mas aí que é o ponto. Se a pessoa perde dinheiro, a gente que perde. Exato. É o controle de risco que a gente fez. Entra todo mundo no mesmo jogo, né? É, não, e aí que tá. A pessoa não perde, né? A gente já fez um controle de risco, né? Então, e daí é matemática, é estatística, né? E daí meu irmão é bem mais nerd do que eu, a gente montou todo esse projeto. Claro, se a empresa quebra, né? Exato. A gente está correndo risco, mas tem um limite, né? Então, por isso que a gente tem uma trava diária. A gente tem a primeira trava, que é a diária, justamente pra não permitir que a pessoa já perca tudo no primeiro dia. Então, por exemplo, você começou agora a operar e daí, sei lá, você brigou com a sua esposa e daí você não tá com uma cabeça legal e daí você vai pro tudo ou nada e você acaba perdendo a vaga que você tem dentro do ato por causa de um dia ruim, isso não poderia acontecer. Então, a gente criou dois tipos de trava. Uma diária, então a plataforma trava. Você não consegue mais operar. Ela trava, ela zera a sua posição e daí você descansa, pensa melhor, estuda mais, toma um gancho, que a gente fala, né? E daí você fica ali um tempinho sem operar. Ele tem uma meta, então, né, Carol? Ele tem uma meta positiva e uma negativa, digamos assim. Se ele for muito mal, ganha uma advertência. É isso? Como é que funciona? Legal. A meta pra lucro, ela só tem na avaliação. Então, você tem uma meta pra passar na avaliação, bateu a meta, você tá dentro do time. Dentro do dia a dia, não tem meta. Tem um scaling plan. Então, quanto mais resultado você faz, mais dinheiro eu deixo você operar. E quanto mais dinheiro você pode operar, você também vai ganhando mais percentual. Começa em 80% e vai até 90%. Então, é uma meritocracia mesmo. Você vai crescendo dentro do time. Agora, ah, mas vamos imaginar que esse mês você tá corrido aqui, você tá gravando muito, você não vai poder operar. Não tem problema. Então, você não tem chefe. Você não tem obrigação. Você não tem horário. Você faz seu horário. Por isso que a gente foi comparado com o Uber. Porque você não faz horário. E daí você decide a hora que você quer operar e quanto você quer fazer. Ah, esse mês você fez 2 mil. Tá ok. Esse mês você fez 5 mil. A única coisa que vai acontecer é que se você não estiver fazendo mais resultados, você não vai mudar de tabela. Você não vai operar mais dinheiro. Mas pode ser que você continue. Tem muita gente no nosso time que tá fazendo lá 5 mil, virou uma renda extra pra pessoa e tá lindo. E ela tá ganhando isso todo mês e não tá preocupada em crescer. É igual... Vou comparar de novo com o esporte que fica fácil, né? É igual a pessoa que corre 5 quilômetros e não quer correr 42. Ela corre 5 quilômetros e ela tá feliz. E daí tá tudo bem. Então, se você quer ganhar 200 reais por dia, tá tudo bem. Se você quer ganhar 2 mil reais, se você quer ganhar 20 mil, a gente só vai te ajudar, te incentivar dentro do seu perfil. Dentro do que você quer. E daí tem um limite de perda. Aí sim, tem um limite diário e um limite total. Se você estourar o total, o que que acontece? Aí o contrato é cancelado e você não pode mais operar com o nosso dinheiro. Ah, daí nunca mais eu volto pra... Não, é só fazer a prova de novo e você volta. Já aconteceu. Da pessoa pegar uma fase ruim da vida, quem nunca, né? E daí não tava com a cabeça bem e tudo mais e jogou a vaga pro lixo. Mas depois ela estudou de novo, passou de novo e tá dentro. Então não tem nenhum entrave de que, ah, perdeu, ela nunca mais volta. Nada disso. Então ela, pra poder voltar, ela tem que fazer o teste de novo. Passou na avaliação de novo, ela tá lá de novo. Ou seja, literalmente meritocracia, como eu falei aqui. Cá, me conta uma coisa. É verdade que você começou, você pegou seus 3 mil reais da poupança?